E aí galera, tubarão na área, o canal pica das galáxias, galera troco pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Clash of Clans, mais uma vez um bug muito louco A Supercell toda vez que faz uma atualização, acontece cada coisa bizarra, galera, agora dá a rainha batendo no fantasma Cara, impressionante isso, mas vamos ao que interessa, vamos ao bug que foi sensacional Então galera, chegamos aqui na vila, vou estar aproximando aqui, dando zoom, pra vocês terem ideia do que a rainha do camarada fez Olha isso galera, repara que ele vai só destruir, você vê, jogou a rainha, brotou na terra, ele começou a bater na terra Olha, destruiu a terra, olha isso, e agora? Porra, ela começou a bater no fantasma, malandro, destruiu o fantasma ali, ó Aí focou no CV, cara, que coisa louca, malandro, eu nunca tinha visto isso, entendeu? Será que é uma tropa nova que apareceu, tropa fantasma ali, que só a rainha conseguiu enxergar, galera? Muito foda, então galera, o que eu tenho pra vocês hoje é esse bugzinho rapidinho aí, que eu achei interessante, achei maneiro E resolvi trazer pra vocês aí, mais uma curiosidade, né, que vem acontecendo com a Supercell aí, toda vez que faz uma atualização Mas tamo junto, vamos que vamos, espero que vocês tenham gostado, quem gostou, deixa o like, compartilha com seus amigos Se inscreva no canal se não for inscrito, tô partindo, abração, fui! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus